Parece até que a gente tá de mal Parece que esse pão faz mal, vive temporal Parece que mudou o amor, parece que não tá legal E tudo isso, tudo isso é natural Parece até que o nosso sol, você escondeu Parece que nosso amor, hoje é sinal Sinal de que a gente brigou, mas isso é coisa de casal E tudo isso, tudo isso é natural É isso aí, da vida ser normal, os dois tem que se amar pra valer De verdade, mente não tem porquê Tem mente que é sofrer, quer morrer De saudade, saudade a mim que faz doer Difícil de esquecer e que não tem idade Nosso amor, nossa paixão O seu coração é uma paixão No mesmo refrão pra valer Sabe que o dia e o mundo será só eu e você Sabe que o dia e o mundo será só eu e você Eu pego lá um pouquinho mais Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk E aí